Qual é o teu som? Seja qual for o tema, escuta Desfruta em vez a ser é bruta Não te pensei e choro uma fruta Provem desta testa mais Para veres como sais Para veres como vais estar Sinais potenciais à luta Tenho o meu gosto Mas estou disposto a escutar Tudo o que estejas disposto a mostrar A partilhar com quem Também tem algo a dar Venho e traz o que tens Venho e mostro Um passo no caso Passamos ao caso Pelo despaço E passas a ponderar Pensar de diferente maneira Agora estamos Direcionados Levados Pejados Encaminhados Outro tipo de mistura sonora Sabes Quando trazes Novidades Novas bases São variedades Insanas das minhas frases Gente só Poligamia musical É legal É normal O que é bastante bom Qual é o teu som? Columas bom para cor na rua E eu pergunto Que a música é tua Qual é o teu som? Em mano qual é a tua? Cada prórgula sua Mantenha a mesma pergunta Qual é o teu som? Columas bom para cor na rua E eu pergunto Que a música é tua Qual é o teu som? Em mano qual é a tua? Cada prórgula sua Qual é o teu som? Qual é o teu som? Em mano qual é a tua? Qual é o teu som? Columas bom para cor na rua Qual é o teu som? Qual é o teu som? Em mano qual é a tua? Qual é o teu som? Este é o teu som?